Então, beleza. Boa tarde para você, minha amiga, que está em Curitiba, na região metropolitana, você que está na região dos Campos Gerais, muito boa tarde para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar conosco nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 4 de outubro do ano de 2016 e a partir de agora, eu, Ricardo Alexandre, ou Jabuticaba, junto com toda a nossa equipe de trabalho, pedimos aí a sua licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre e trazer até você a notícia, a informação da forma como você gosta de ouvir. A partir de agora, tem o Plantão da Mais, o Jornalismo de Verdade, com credibilidade. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Olha para você que está ligado aqui no AM1120 da sua Rádio Mais, a partir de agora, eu trago para você as principais manchetes, os principais destaques desta terça-feira, dia 4 de outubro de 2016. E daqui a pouquinho, eu transformo em notícia para você aqui, olha, entre as 50 melhores escolas de Curitiba, apenas 3 escolas são públicas. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda, acusado de agressão e também assédio sexual, Galdino é notificado na Câmara Municipal de Curitiba e diz que vai provar a sua inocência. E você acompanha também aqui no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira. Trio que matou o jovem durante assalto à residência, acaba preso pela polícia na região do Vila Auer em Curitiba. O susto pode ter provocado disparo contra o jovem que foi mortal, infelizmente. Daqui a pouco, detalhes para você na Rádio Mais. E ainda, polícia prende jovem que saía de bicicleta e pistola para assaltar pedestres em Curitiba. E você acompanha também, acusado de matar professora em racha, vai a julgamento em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Em cruzamento sem sinalização, idosa é atingida por caminhão e não resiste. A filha é quem estava dirigindo o carro onde a idosa ocupava o banco do passageiro. E daqui a pouquinho, você acompanha também aqui no programa Plantão da Mais. Ladrões espancam taxistas, levam o carro, roubam o posto de gasolina, mas acabam caindo nas mãos da polícia militar. E ainda, pai vê filho sendo assaltado, enfrenta bandidos e acaba sendo assassinado. E você vai acompanhar também, irmãos desaparecem a caminho da escola em Ponta Grossa. E família está desesperada atrás de notícias dos dois adolescentes. Trio britânico que pesquisa face exótica da matéria, leva Nobel de física. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E você vai acompanhar também no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira. Trio que matou o jovem, acaba preso depois de investigações da polícia civil. Motorista que entregava pão em Santa Felicidade, é sequestrado e levado para o município de Araucária. Em Pinhais, na região metropolitana, homem sai de casa para buscar a namorada na faculdade. E acaba executado com vários tiros de pistola 9mm. Essas e outras eu vou transformando em notícia para você. A partir de agora, dentro do programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. E aqui, você pode ter certeza. Sempre falando a verdade. Doa a quem doer. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Legal, a partir de agora, nós vamos falar de tempo, nós vamos falar de temperatura. A partir de agora, vamos saber como é que fica a previsão do tempo, né? A temperatura para essas próximas horas em Curitiba e também na região metropolitana. E para falar do tempo e da temperatura, não pode ser diferente. Tem que ser quem entende do assunto. Então, nós vamos até o Cinepar. Vamos falar com o professor da matéria. Alô, Tarcísio Valentim da Costa. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, Tarcísio. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ô, Tarcísio, me diz uma coisa. Não tem garganta que aguente. Não tem como suportar o tempo da forma que está, né, Tarcísio? Está complicada a coisa, né? Olha, obrigado. Nós temos algumas juntas localizadas aqui. Você está ferrando o fone para você. Pega o fone para você mesmo. Amigo, o Alvo Figueira, agora não se vai. 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 O Alvo Figueira, agora não se vai. O Alvo Figueira. Não se vai. Mas é um dado que fica ativo, né? Aqui está a Norte. Nesse jeito. O Alvo Figueira tem o que fazer. Pode ser na lava. Mas dá aquele dificativo. O Alvo Figueira tem o que fazer. Não se vai. Ok, agora o Tarcísio me diz uma coisa Essa umidade que a gente percebe no ar É hora de estar garoando Dali a pouco para, dali a pouco volta a garoa Às vezes com uma certa intensidade De repente ela vem bem fininha Essa umidade que a gente percebe no ar Ela pode trazer os ventos fortes E com isso as chuvas e trovoadas não? Não, não há uma questão de intensidade Para os próximos dias Então a umidade é para aqui no leste Mas a gente tem uma situação Então a gente tem uma situação Ok, então valeu Grande Tarcísio Valentim da Costa Eu agradeço a sua participação Muito obrigado pelo carinho Uma ótima noite de terça-feira para você Um abraço, um abraço Fique com Deus Tchau, tchau Agora são 17 horas com 29 minutinhos em Curitiba 17 com 29 na capital do estado do Paraná Eu quero lembrar para você Que você pode participar do programa Plantão da Mais Junto com o Ricardo Alexandre O Jabuticaba Junto com toda a nossa equipe de trabalho Você pode entrar no ar comigo A partir de agora Através do telefone da sua Rádio Mais 3058-1120 Anota aí o telefone da Rádio Mais 3058-1120 É o telefone da Rádio Mais Você pode entrar no ar comigo também Através do 9283-1120 Anota aí o WhatsApp e o torpedinho da Rádio Mais 9283-1120 Eu quero a sua participação comigo Eu quero você ligado comigo Ligadinha comigo A partir de agora Porque tem muita informação Tem muita notícia Tem muita coisa bacana Para a gente falar no programa Plantão da Mais Edição desta terça-feira 4 de outubro Do ano de 2016 A partir de agora Vem comigo Porque tem muita informação Esperando por você As principais notícias do dia A informação com credibilidade Plantão da Mais Plantão da Mais Com o Ricardo Alexandre Olha pra você que está ligado aqui na sua Rádio Mais 3AM 1120 Oi, boa tarde Eu sou o Alan Divulgue meu número Para amizade Eu tenho 51 anos Que barra Não vou divulgar Não vou divulgar Porque isso aqui não é programa Para amizade Muito menos para casamento E nem para ouvir música Isso aí é coisa para Aralí no domingo Isso aqui é programa de notícia e de informação Não, não vou divulgar Não vou divulgar Pode largar a mão Pode abandonar os becks Quer arrumar namorada, filho? É no domingo com a Aralí Mose Aqui no programa do Ricardo Alexandre O Jamuticaba é notícia Porrada, pancada É cacete Aqui não tem nada de querer Arrumar numa pitula Quer arrumar pitulinha? É no domingo No programa da Aralí Mose Ou no sábado com o Marcelo Rodrigues Ele dá um jeitinho aí E encaixa você Falando nisso Falando em Aralí Mose Aralí disse que já arrumou Dois casamentos no programa dela Isso é para acabar uma das vezes Mas ela disse que arrumou Dois casamentos Falei para ela Quero ver se você vai Nos dois casamentos Para arrumar é fazer Eu arrumo dois casamentos Rapidinho Rapidinho Tem uma menina Que quer casar com o Marcelo Tudo não tem jeito Já ajeita a viola Menininha Menininha de tudo Tem 68 anos Então é o seguinte Arrumar casamento Qualquer um arruma Eu quero ver a Aralí Você ser convidada Para o casamento É isso que eu quero ver Bom Um beijo e um abraço No coração da nossa querida Aralí Mose Agora são 17 horas com 33 minutinhos 17 com 33 em Curitiba Deixa eu falar para você Já no começo do programa Deixa eu falar para você Do sensacional Do maravilhoso Guaraná Peruano Power Deixa eu falar para você também Do licomune O mais puro extrato De uma planta conhecida Como licopeno Você já ouviu falar? Já ouviu falar do licomune? O verdadeiro extrato do licopeno? Já ouviu falar do Guaraná Peruano Power? O verdadeiro energético 100% natural? Não ouviu falar ainda? Então pega o telefone Ligue agora na Fitomais Saúde Fale com as meninas Lá no telefone da Fitomais Você vai ter mais informações Com relação aos produtos 100% naturais Da Fitomais Saúde É só ligar No 3058 3058? Não, perdão 44072030 40072030 É o telefone da Fitomais Saúde Para você Ô Ricardo Você está esquecendo O telefone da Fitomais? Não, não estou esquecendo O telefone da Fitomais não É que é tanto telefone É que é tanta gente ligando É que é tanta coisa Para fazer aqui Que a gente acaba Até se perdendo, né? Mas o telefone da Fitomais Eu sei de cor e salteado Não preciso nem olhar no papel Não preciso nem olhar Na pasta de comerciais Nem nada O telefone da Fitomais Saúde É o 40072030 40072030 Assim como eu decorei O telefone da Fitomais Eu quero que você também Decore o telefone da Fitomais E acima de decorar O telefone da Fitomais Eu quero que você Entre em contato Com as meninas Na Fitomais Saúde Sabe por que eu quero Que você entre em contato? Porque você vai conhecer Os produtos 100% naturais Da Fitomais O Guarara Peruano Power E também o Licomule Enxaste frequente das pernas Cansaço físico Cansaço mental Você que anda esgoalepado Anda jogado num canto de casa Não consegue fazer Nenhuma atividade diária Presta atenção meu amigo Presta atenção minha amiga Saia desta condição Que você está vivendo E venha para a condição De saúde Venha para a condição De ter mais vida De ter mais qualidade No seu viver Fitomais Saúde Para você 4007-2030 4007-2030 É o telefone Da Fitomais Saúde Eu quero que você faça Exatamente o que fez O nosso querido Benedito Cunha Ele que é morador Em Campo Magro Na região de Curitiba Ele sentia o cansaço físico O cansaço mental Ele sentia Uma certa depressão Já não estava Mais aguentando Até que ele pegou O telefone Criou coragem E ligou Para a Fitomais Saúde E aí então Ele conheceu O Guaraná Peruano Palmer O Licomune De Lambuja Conheceu também O verdadeiro Ômega 3 Da Fitomais Saúde Quer ver só? Ouça o que ele contou Ao Ricardo Chab Como é que está A saúde dele agora Presta atenção Eu tinha muita dor Na perna Cabeia Tá ruim Certão alta Agora Já se levou A perna Tava controlado Tinha muita dor Na perna E dor de cabelo Mas graças a Deus Eu toquei E cortei o seu trabalho Opa Quer dizer que antes Eu não estava Aguentando trabalhar Eu não trabalhava Mas chegava tarde Eu ficava muito mal Sei Estava cansadaço Não estava O senhor recomenda O Guaraná O Licomune O ômega 3 Para quem sabe do livro Ah Recomendo Eu já recomendo Para muita gente Vale a pena Ah Vale a pena É muito bom Tá vendo só meu amigo Tá vendo só minha amiga Vale a pena É muito bom Tomar os produtos Da Fitomais Saúde Quem está dizendo isso Não é apenas O Ricardo Alexandre O Jamuticaba não Quem ouve a Rádio Mais Quem acredita Nos comunicadores Da Rádio Mais Também diz a mesma coisa Tomou os produtos 100% naturais Da Fitomais Saúde 100% saúde Pode ter certeza Absoluta É verdade ou não é Luana Boa tarde para você Seja bem vinda Muito boa tarde Ricardo Alexandre Muito boa tarde A todos os nossos Ouvintes É verdade Aqui no Actuão Mais Saúde Você tem muito mais saúde Para o seu dia a dia Pagando muito pouco Vai comprar 4 frascos Hoje com um super descontão Ganhou mais 2 frascos De presente Mais um presente Da nossa linha beleza Que tem vários produtos Então tenho certeza Que você vai adorar E mais um brinquedo Aqui no baú de brinquedos É muito mais Opa Opa E a gente levar Todos esses produtos Você ainda ajuda Quem precisa Porque parte vai ser doado Para o pequeno cotonego Tá vendo só meu amigo Tá vendo só minha amiga Além de você levar Para a sua casa Saúde Qualidade de vida Além de você levar Mais disposição Para você e para a sua família Você ainda vai estar ajudando As pessoas que precisam Você vai estar ajudando As crianças do pequeno cotonego Então pega o telefone E liga Qual é o telefone da saúde Luana O telefone da sua saúde É o 407-2030 407-2030 E tem mais um detalhe Você ligando No 407-2030 Você é comprando Os produtos 100% naturais Da Fito Mais Saúde Você pode ter certeza Do seguinte Você vai receber em casa Sem custo adicional nenhum E vai poder parcelar No cartãozinho de crédito Né Luana É verdade Pode parcelar Até 6 vezes Sem nada de juros No seu cartão Porque ele vai receber Os produtos Na porta da sua casa Totalmente de graça Não tem nenhum custo De entrega Tem taxa E que dá o valor Dos produtos É de graça Para você Opa Que maravilha Pode ligar A partir de agora 407-2030 Luana É isso mesmo É o 407-2030 Porque o que Viva Mais Saúde É muito mais saúde Para você Olha agora são 17 horas com 39 minutinhos Em Curitiba 17 com 39 Para você que está acompanhando aqui O programa Plantão da Mais Inclusive pela internet Você deve estar pensando Mas que tanto que o Ricardo mexe Nessa cortina que tem atrás dele Eu estou mexendo aqui atrás Que ela está muito clara Né E aí eu estou quase que Desaparecendo na imagem Então eu estou mexendo aqui Para ver se arruma É Pá Tudo bem Ricardo Eu sou a Maria Maria Cipriano Eu tenho um problema sério E tal E pai E tal E tal E tal E tal E tal Meu neto Com a polícia E tal Ô Maria Cipriano Vamos fazer o seguinte Deixa eu ler depois Com calma A mensagem que você me mandou E daí então Nós vamos tentar resolver o teu problema Tá bom Maria? Um beijo e um abraço no teu coração Obrigado pelo carinho A nossa querida Maria Cipriano Que está acompanhando também o nosso programa Tá aqui a sua mensagem Eu vou ler na sequência A sua mensagem Tá bom? E vamos tentar resolver aí O seu problema Tá bom Maria? Obrigado pelo carinho Obrigado pela confiança Obrigado sempre pela credibilidade Pela audiência Agora são 17 com 40 Na capital paranaense 17 com 40 Tem mais gente Acompanhando a gente por aqui Nesta tarde De Terça-feira O Claudinei Santos Alô Claudinei Beijo e abraço no coração Nosso companheiro de trabalho Aí o Claudinei Santos A Vanessa Santos Alô Vanessa Santos Grande Morena Muito obrigado pelo carinho O Paulo Molo Acompanhando o nosso programa O Rafinha Tchalian Alô Rafa Tchalian Beijo e abraço no coração O Roberto Cruz Também acompanhando o nosso programa A Mari de Almeida Nossa loira Alô Mari Beijo e abraço no coração Obrigado pelo carinho O João Antônio Colasso Assistindo lá junto com a Prima Nisse Tu junto com a família Valeu João Antônio Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência O Paliano Paliano Acompanhando o nosso programa Na região metropolitana de Curitiba Obrigado pelo carinho Ele disse aqui Boa tarde Estamos na escuta Valeu Grande Paliano João Antônio Colasso Boa tarde Ricardo Estamos ligadinhos Com você Na Rádio Mais A M1120 Grande João Antônio Grande Nisse Grande Jaqueline Enfim toda a família Colasso Muito obrigado pelo carinho Obrigado sempre pela audiência De todos vocês Viu Agora em Curitiba Agora em Curitiba São 17 horas com 41 minutinhos 17 com 41 Na capital do estado Paraná E nós temos aqui Broncas e mais broncas Que movimentaram O setor da polícia Nessas últimas horas Em Curitiba E também na região metropolitana Só pra você ter uma ideia Um homem foi executado Um homem foi assassinado a tiros Em Pinhais Na região metropolitana de Curitiba Crime que foi registrado Na rua Austrália Quase esquina com a avenida Camilo de Leles Bem no centro de São José dos Pinhais A vítima tinha idade De 30 anos E de acordo com informações Saia de casa Para ir buscar a noiva A namorada Em uma faculdade Quando foi abordado Por indivíduos armados De acordo com informações Os autores do crime Estariam em um veículo Astra de cor prata E efetuaram vários Disparos de pistola 9mm contra a vítima Moradores da região Disseram ter ouvidos Cerca de 20 ou 30 tiros A polícia científica Encontrou no lugar Pelo menos 10 cápsulas De pistola 9mm O homem morto ali no local Que não teve a sua identidade Confirmada Teria passagens pela polícia Inclusive pelo crime de roubo E seria chegado Numa confusão A polícia não descarta Que um acerto de contas Possa estar por trás Da morte deste homem Agora 17h44 em Curitiba 17h44 Minutinhos Na capital do estado do Paraná Olha, acusado de agressão O professor Galdino Ele que é vereador Em nossa capital Pelo PSDB O professor Galdino Após 5 tentativas frustradas Na semana passada Ele foi notificado Amanhã Desta segunda-feira Quando da abertura De uma comissão Processante Contra ele Na Câmara Municipal Aqui em nossa capital Ele é investigado Por decisão Dos parlamentares Por suspeita De ter assediado E também agredido A vereadora Carla Pimentel Do PSC No dia 14 de setembro Agora O professor Galdino Possui 10 dias Para apresentar Uma defesa prévia Desde o ocorrido O professor Galdino Não tinha retornado Ao plenário Ele faltou As votações Nas últimas duas semanas Que antecederam As eleições municipais O vereador Retornou As atividades Em plenário No dia de ontem Segunda-feira Quando subiu A tribuna da casa Para se pronunciar Não vou entrar No mérito Do meu problema Com a vereadora Isso ficará Para a comissão instalada Eu provarei A minha inocência E só terminarei O meu depoimento Às 5 da tarde Disse o professor Galdino A notificação Que ele assinou O vereador É instruído A se posicionar Perante a denúncia Indicar as provas Que pretenda produzir E arrolar até mesmo Pelo menos 10 testemunhas De defesa A cópia integral Da denúncia Com 18 páginas Foi entregue Ao professor Galdino Para que ele possa Instruir A sua argumentação Que coisa Mas vai argumentar o que hein? Fala pra mim O que o professor Galdino Vai argumentar? Vai argumentar Que ele xingou a mulher? Vai argumentar Que ele Partiu pra cima dela Pra dar uma bufetada No meio da cara dela? Vai argumentar o que? Que ele tentou Pegar na peitula? Que ele tentou Pegar na estrovenga Da mulher? Ah rapaz Deixa eu falar pra você Aqui ó Vai argumentar o que? Tem que assumir o erro Professor Galdino Eu lembro muito bem Que Quando eu era criança Eu conheci um homem Através do Através do meu pai Através De amigos do meu pai Eu conheci um homem Que ele dizia assim Eu posso fazer Tudo na minha vida Tudo 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 Mas eu jamais Vou deixar de cumprir Com a minha palavra Com a minha honra Com os meus compromissos Porque o homem Que foge da palavra dele O homem que foge da palavra dele O homem que foge das responsabilidades dele Ele não é homem Ele é um covarde E aí eu olho esse caso Do professor Galdino Eu fico pensando aqui comigo Professor Galdino nega A mulher diz que é verdade Testemunhas disseram que é verdade Mas o professor Galdino em si Ele nega Que tenha Se excedido Com a vereadora A Carla Pimentel Se fez O vereador Fala que fez Eu fiz Acabou Errei Mas assuma Os seus erros Feliz é o homem Que assume os seus erros Ele mostra Que realmente tem Obridade Ele mostra Que pode ser respeitado Dia após dia Bom Não estou dizendo aqui Que ele fez Ou deixou de fazer Meu amigo Eu não estou dizendo isso Se fez Vai lá e se defenda Professor Galdino Está na hora do senhor Dar a cara para bater Dar a cara tapa Se defender Ou Baixar a bola Se o senhor fez Se fez Está na hora de baixar a bola Bom Vão resolver a vida Do nosso vereador Galdino Até a próxima semana Novos fatos Deverão surgir Em torno Desta acusação Contra o prefeito O vereador Perdão O vereador O professor Galdino Agora em Curitiba São 17 com 48 17 com 48 Em Curitiba Eu vou para o intervalo comercial Mas eu volto rapidinho Já já na sequência Você não sai daí não Ô Marcelo Tem uma entrevista Com o prefeito Aí você está sabendo Sim Estou tentando ligar para ele Nada Ai Deus do céu Antes de ter em Curitiba Antes de ter em Curitiba Eu vou para sobrevivência A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 157 minutinhos, 17 com 57 na capital do estado do Paraná E tivemos outras broncas também que movimentaram o setor da polícia Nessas últimas horas Eu já falei aqui do vereador, professor Galdino Ah, mas ô Ricardo, você ia dar matéria e não deu a matéria Você falou, falou, falou ali Ah, na verdade não tem muito o que falar do professor Galdino não, né gente? Tem muito o que falar Ele bancou o azarado E foi pra cima da Carla Pimentel, que também é a vereadora Uma hora ela disse que ele tentou dar uns bufete nela Daqui a pouco ela disse que ele tentou pegar na peitula Então a gente não tem muito o que falar do professor Galdino, né? A novidade é que a Câmara aceitou a denúncia contra ele A Câmara agora vai instaurar uma comissão processante E ele vai ser julgado pela Câmara Municipal Pelos companheiros vereadores da Câmara Municipal Se vai perder o mandato dele ou vai ou não vai, não sei Não sei se vai perder A gente já fez coisa pior aí e não perdeu Então não sei se o professor Galdino vai perder o mandato dele como vereador da cidade de Curitiba O fato é que ele não se reelegeu e o irmão dele que era candidato Na verdade ele não era mais candidato, o irmão dele era candidato Ele também não conseguiu se eleger Que coisa, viu? São 18 horas agora pontualmente na capital paranaense 18 horas em Curitiba Deixa eu falar pra você aqui, ó Deixa eu trazer pra você mais informação Mas quer fazer o intervalo já, Marcelo? Quer fazer o intervalo? Então vamos fazer o intervalo já E já já na sequência a gente volta Fica mais tranquilo aí pra gente falar do setor policial É rapidinho Um pé lá, o outro cai Eu volto já já Você não sai daí não Plantando a raiva Com o Ricardo Alexandre Emções 2016 Vamos lá Vamos lá Acerte o reloginho com a van Agora são 18 horas pontualmente em Curitiba Boa noite Não, não tá Não, não tá 16 horas 16,15 16,15 16,15 16,15 Obrigado. 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 Alô, Ana Paula. Beijo e abraço no coração. Edson Vilela, o taxista. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quem mais está com a gente aqui? Então, tudo bem. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado pelo carinho. Matheus Basso Locatelli. Grande Matheus. Fala, Ricardo. Já buticaba. Nós estamos trabalhando e acompanhando. Conforme o 3G permite. Valeu. Valeu, grande. Obrigado. Fala, Ricardo. Eu cheguei e estou fazendo 20 anos hoje. E acabei que quando conheci a TV Fusão, a Rádio Web, o Mestre Dow e você, o Pablo, o Pablito e o Leonardo. Turma boa que deixa muitas saudades. Boa noite, Ricardo. Valeu, valeu. Grande colega, grande filho, Fischer. Valeu, obrigado. Eu acabei de lembrar, diz ele. Rodrigo Emerson. Estou na área, grande mestre. Valeu, Rodrigo. Um beijo e abraço no coração. Obrigado pelo mestre aí, viu? Grande Rodrigo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Quem mais está com a gente aqui? Dizem que homem não chora. Quem dera, homem não chorasse, né? Mas homem chora sim, filho. Homem chora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só responder um negócio aqui. Tá bom, valeu. Obrigado, filho. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu falar aqui do Gustavinho. Deixa eu falar do Gustavo Fruitt. Porque é o seguinte, eu não consigo entender como é que um prefeito, né? Como é que um prefeito, ele consegue trabalhar sem investir na área... Baixa só um pouquinho essa trilha aí, Marcelo. Só baixa um pouquinho, ó. Eu não consigo entender como é que um prefeito consegue trabalhar sem divulgar os seus trabalhos. Não consigo entender. Eu tento, mas é difícil de você entender. Ô, John. Grande John Crow. Valeu. Juntos e misturados. Manda um abraço aí pro Tatuquara. Valeu, rapaziada do Tatuquara. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado sempre pela audiência de vocês na região sul de Curitiba. Grande bairro do Tatuquara. Acompanhando a M1120. Acompanhando a nossa programação também através da internet. Obrigado pelo carinho, viu? Então eu não consigo entender como é que um prefeito consegue trabalhar se ele não divulgar os seus trabalhos. E o prefeito Gustavo Fruits, de acordo com especialistas, ele teria pecado apenas na comunicação. E foi exatamente a área da comunicação que derrubou o prefeito Gustavo Fruits. Ontem eu falava aqui no programa. Quem acompanhou o programa ontem viu. Eu falei com todos os ars. Prefeito Gustavo Fruits, o senhor perdeu a eleição, o senhor perdeu o mandato em Curitiba, o senhor perdeu a oportunidade de fazer oito anos de mandato por causa da sua comunicação social. Uma comunicação social incompetente, irresponsável, uma comunicação social que não conhece da área. Uma comunicação social que não conhece da área. Se fossem pessoas experientes, se fossem pessoas que conhecessem e que estivessem jogando do seu lado, prefeito Gustavo Fruits, teriam alertado o senhor e dito, ó, vamos mexer com o rádio, vamos mexer com a televisão, vamos mexer com o jornal, vamos mexer com os canais em que o povo realmente está presente. E não mexer com o Facebook. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Minha mãe tem 61 anos de idade. Trabalha, paga impostos, vota, é uma pessoa do povo, como outra qualquer. A minha mãe não sabe mexer na internet. Ih, rapaz, deram um celular para ela, para ensinar ela a mexer no negócio de mensagem do celular, para ela ter que ficar quase um dia e meio com ela. Eu fui lá na casa dela, fiquei quase um dia e meio lá, treinando minha mãe lá, para ela mexer na mensagem. Agora está mandando mensagem bem. Facebook, WhatsApp, isso aí para ela é coisa de outro mundo. Ela não mexe com essas coisas. E aí a comunicação social do Gustavo Fruits disse assim, vamos mexer só para o Facebook. O Facebook vai dar resultado, todo mundo vai ver, e nós vamos mostrar que nós estamos trabalhando. abandonaram o rádio, abandonaram a televisão, abandonaram o jornal, abandonaram os veículos de comunicação, que em 90% estão dentro da casa da população curitibana. Inclusive, Emerson Servi, da Universidade Federal do Paraná, ele disse o seguinte, que a comunicação é uma ferramenta importante dentro da administração pública. E disse mais, ele avaliou que o Facebook da prefeitura foi eficaz em afinar a comunicação com o perfil específico de pessoas. Mas, ficou distante do grande público, que é o público consumidor, que é o público eleitoreiro, que é o público que precisa saber se a prefeitura está funcionando ou não. Então, trabalhar com o Facebook, prefeito Gustavo Freire, foi uma grande jogada para o senhor se aproximar de algumas pessoas, pessoas específicas. Agora, do povo de Curitiba, do povão, o senhor não se aproximou nem um pouco através do Facebook. Muito pelo contrário, o senhor desperdiçou e jogou fora a oportunidade, a oportunidade, de fazer um grande governo uma campanha sensacional e se reeleger com o pé nas costas. Para atingir a população de acordo com o Servir, é preciso usar o rádio local, a TV local, o jornal local, que estão presentes em mais de 90% dos lares curitibanos. na avaliação do cientista, cientista político, Luiz Domingos Costa, Gustavo Freire, pagou eleitoralmente por não ficar próximo da população nos bairros através dos veículos de comunicação. E o estilo dele, mais sóbrio, sem drama, e por isso, ele não caiu no gosto popular. uma comunicação mais eficaz, porém, poderia ter minimizado isso, ponderado, e aí, então, Gustavo Freire poderia alcançar uma reeleição. Olha só, quem está falando não sou eu, quem está falando são dois especialistas na área, o Emerson Servir, da Universidade Federal do Paraná, e o Luiz Domingos Costa, que é professor da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná e também da UNITER. Eles são experts, são especialistas no assunto, e estão dizendo, se o Gustavo tivesse trabalhado um pouquinho mais a área da comunicação, com certeza, ele teria levado a eleição, mas ele abandonou o povo, ele não falou com o povo, ele não conversou com o povo, ele não usou a comunicação social da prefeitura para isso. Agora, do Ricardo Alexandre do Jabuticaba ou do Gustavo Freire, vocês não podem reclamar, vocês não podem reclamar, porque eu fui até vocês, vocês me chamaram para uma conversa, eu fui até vocês, eu falei, olha, eu quero colocar o prefeito no ar para que ele explique isso, 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 eu quero que o prefeito se sinta em casa, tenha a população do lado dele, né, negativo, nós não falamos, prefeito não fala para a rádio, não fala para a televisão, não, 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 nós temos o nosso próprio canal de comunicação, é mesmo? Olha o canal de comunicação de vocês, botaram a trolha no prefeito Gustavo Fruits, foi isso que vocês fizeram, deixa eu ir para boa notícia, para boa informação, eu já ouço o chamado aqui na nossa linha de serviço, o Juliano Goldin é o nosso correspondente do dia, alô Juliano, boa noite para você, seja bem-vindo, boa noite, Ricardo, boa noite, também amigos ouvintes, do Planção a mais, agora, três e doze, o governo do estado lançou hoje pela manhã aqui em Coitiba a campanha com o seu voto em 2016, você é uma só, o seu tempo é o Gustavo que tem a sonora aí, né, o começo das atividades da câncer deste ano que alerta sobre a importância da prevenção e a diagnóstico precoce do câncer de mama, uma série de ações educativas que estão programadas em todo o estado, ainda ontem a vice-governadora Cidador Fies disse ele em Porto Alegre no lançamento nacional da campanha Outubro Rosa, e ainda por destaque o chefe da Casa Civil Valdir Consoni confirmou hoje que o governo do Paraná vai pagar promoções e professores para todos os intermedores públicos estaduais a partir de janeiro do ano que vem, no total vai ter quitado 1 milhão e 400 milhões de reais e benefícios até dezembro deste ano e até dezembro ano que vem. E ele também atendendo os salários de proteção do terceiro do funcionalismo não continuassem o pago em dia. Em conversa com a imprensa, Valdir Consoni explicou a emenda à lei de diretrizes fundamentais enviada na semana passada para a tembléia legislativa que, entre outras medidas, prevê o adiamento da revisão anual dos salários dos funcionários públicos em 2017. em 2017. E para um testaque de hoje, Ricardo, as notícias desta terça-feira, 4 de outubro, volta a participar amanhã, trazendo informações. A todos um forte abraço. Valeu, valeu, grande Juliano Goldinho, um beijo, um abraço no coração, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela informação, viu? Eu, para mim, esses caras aqui são tudo meio boiola. Eu falo um beijo, um abraço no coração, ele já solta lá. um abraço no coração, um abraço no coração, seis críchei de homem, sujeito, seis críchei de homem. Fala, Margozita, eu estou quase chegando em casa. Vinícius Quetz Lorenzi, beijo e abraço no coração, obrigado pelo carinho. Conseguiu minha ligação lá, Marcelo? Daqui a pouquinho. Você falou com o homem lá, não? Daqui a pouquinho. Falou com ele e ele falou que daqui a pouquinho vai ligar. Então, tá bom. Daqui a pouquinho, eu quero ver se eu entrevisto aqui, o prefeito eleito de Campo Largo, o PUP, de Campo Largo. Daqui a pouco, eu quero ver se eu entrevisto aqui o prefeito de Campo Largo. Tá bom. Depois eu respondo para você. Tá bom, amigo? Depois eu respondo para você. Tem uns caras que não dá para entender, eles se preocupam até com a camisa que a gente veste. Eles se preocupam até com a camisa que a gente veste. O Pedro Jonas está passando aqui para mim. Ô, Ricardo, por um acaso você não estava apresentando o programa ontem com essa camisa? Você está repetindo a camisa? Eu estou repetindo a camisa. Sabe o que é, Jonas? É o seguinte, é que eu fui direto para a casa da tua, da veinha, fui direto para a casa da veinha, e aí eu fiquei sem camisa para trocar, não tinha camisa lá. Aí eu tive que vir trabalhar com a mesma camisa. Tá bom, Jonas? Hã? O Pedro Jonas. Valeu, Pedro Jonas. Beijo e abraço para o coração. Eles se importam com a cor da camisa que a gente está. Eles ficam olhando todo dia para ver será que ele vai com a mesma camisa? Será que ele vai usar a mesma camisa? Quer saber se eu estou com a mesma cueca também, Jonas? Hã? Eu respondo para você se eu estou com a mesma cueca ou não. Tá bom, Vim? Beijo e abraço para o seu coração. Deixa eu ver quem é que está comigo aqui. Ah, já está comigo na linha? Já está comigo na linha? Opa, então deixa eu fazer uma entrevista aqui agora com o prefeito eleito pelo município de Campo Largo, o nosso querido prefeito, o Marcelo Pupi, ele que participou das nossas entrevistas aqui na Rádio Mais e ele dizia que estava bastante confiante e que a mudança em Campo Largo já era certeza, porque o povo queria o novo, o povo queria a administração que realmente viesse trabalhar pelo povo de Campo Largo. Então deixa eu ir até Campo Largo, deixa eu falar com o prefeito Marcelo Pupi. Alô, prefeito Marcelo Pupi, boa tarde, seja bem-vindo, agora eleito aqui na sua Rádio Mais. Ricardo Alexandre, agora como prefeito eleito eu posso te dizer, você não pode vir a Campo Largo só pelo telefone, tem que vir a Campo Largo também pessoalmente para a gente se receber aqui. Opa, prefeito, eu vou sim, com certeza, se Deus quiser na sua posse, inclusive quero participar aí, quero estar com o senhor, quero dar um abraço pessoalmente para o prefeito Marcelo Pupi, que foi uma aclamação por parte da população de Campo Largo. Inclusive eu passei, uma semana antes da campanha, eu passei aí em Campo Largo e aí conversei com os amigos nossos aí, e tem o Chicão ali que trabalha numa auto peças aí em Campo Largo, aí eu falei para ele, brincando, falei para ele, Campo Largo só tem um jeito. Aí ele olhou para mim, o que foi? Eu falei, Campo Largo só tem um jeito, Marcelo Pupi, prefeito. Aí ele deu risada, brincamos ali e tal. Mas vamos deixar a brincadeira de lado, prefeito, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O povo realmente queria Marcelo Pupi, prefeito, porque a votação foi sensacional, não é, prefeito? Olha, veja o que a gente tem que agradecer entre o povo. Há oito anos eu estava conversando com ele, saindo uma eleição de vereador, eu fiz 600 mil a votos. Há dois anos depois, o candidato ao prefeito que veio a eleição foi de um votos e disse 17 mil votos. E eu fui eleito com praticamente 32 mil votos que saiu de casa e voltou para mim. É muita alegria, não é, Ricardo Michel? Que maravilha, que maravilha. Isso é uma resposta sensacional a todo o trabalho que vocês desenvolveram, o trabalho que vocês colocaram à disposição, os projetos que vocês mostraram ao povo. Isso é um reconhecimento que pode ter certeza absoluta. O prefeito Marcelo Pupi, deixa eu dizer assim, ficou alguma coisa para trás com a atual administração, com a atual situação, a atual prefeitura, como é que vai ser a transição? Vai ser uma transição tranquila? O senhor pretende abordar ideias desta atual gestão, de repente, para serem usadas na sua gestão? Como é que vai ser a transição agora na prefeitura, o prefeito? Bom, eu preciso me dizer uma coisa. Eu não te entendi, Ricardo Michel, que eu tenho que ter a maior responsabilidade do mundo e por mais que que eu tenho ficado realmente mágoas, eu não posso hoje ficar pensando nisso e eu tenho que pensar no meio de campos lá. De minha parte, eu começo já dentro dos próximos dois dias a fazer com o prefeito fazer esse projeto chamado Governar o governo. E eu quero conversar com os servidores públicos e com a sociedade civil organizada para responder quatro questões. Primeiro, o que está dando certo e o que está dando errado e tem que mudar. Terceiro, o que nós fizemos um dia e parou de porquê. E quatro, o que nós nunca fizemos e precisamos comentar. A hora que eu responder essas quatro questões, eu tenho as metas do governo. E vendo as metas do governo, aí sim eu vou escolher o secretariado. De minha hora de destruição, os 15 ou 20 dias, respeitando o presunto que vai estar na prefeitura até 31 de dezembro, eu tenho que fazer algum contato, se elas fizerem comigo, pedindo para que eles nomeiem uma equipe de transição e nós também vamos nomear de todos dessa maneira também. E para procurar o Ministério Público do Fito e Direito da Comarca ainda nessa semana, pode que também sigam nesse momento de transição com os paixões do governo operador. Para que não contasse ou não, não tem a ter nada aí, Ricardo. Ok, ok, prefeito Marcelo, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Nós sabemos que a situação financeira das prefeituras não é só a Campo Largo, não, é geral, é no Brasil inteiro, infelizmente, falta muitas vezes recurso nas prefeituras. O prefeito tem que se virar em 50 para poder buscar dinheiro, para poder buscar recursos, ele tem que contar muito com o governo federal, a boa vontade do governo estadual também. O senhor pega a prefeitura em boa situação, o senhor já tem essa informação ou não? Não, não tenho essa informação, as informações que nós temos não são assim, tão satisfatórias, na Secretaria de Saúde, por exemplo, tem muitas questões judiciais, contigo e meios, pessoas afastadas, eu quero primeiro ter toda a cautela, todo mundo, para depois falar sobre essa situação da prefeitura. eu não me proposto de alguma opinião hoje, porque as informações que nós temos são informações afastadas do Tribunal de Contas e informações de paz, mas a questão do dia a dia da prefeitura, eu não posso ser enviando e falar alguma coisa, porque eu não tenho informação nenhuma da prefeitura. Eu tenho a sua vontade de procurar recursos dessa localidade, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal. E para isso, eu quero formar uma equipe competente que possa me dar projetos para ter que conseguir esse poder e esse nosso ganho. Eu posso falar desde o fim do dia de dia e não quero dar uma opinião sobre a signa da prefeitura psicólica do lado. Depois da analisar todos os candidatos e a situação a fazer. Eu quero saber que a lei está indo e o dinheiro público. Não está sendo graças. E sabe o que que nós precisamos mudar? Um diferencial da campanha do prefeito Marcelo Puc para os demais candidatos foi o seguinte, o que a gente percebeu em Campo Largo é que o senhor procurou tratar de assuntos diretamente com o povo, olhando no olho do povo e dando a sua palavra e se comprometendo com o povo diretamente. O senhor acredita que esse compromisso assumido diretamente com o povo, indo até o povo, conversando com o povo, foi que trouxe a vitória ao candidato, ao prefeito? Eu gosto e fico, gosto e a tua a banal representa e o papo eu falo o que que eu não sei o que eles são e falo isso para as novas gerações. Todo mundo protegeu as políticas no país. Enquanto os políticos não falam quem faz a reforma é o povo. A primeira coisa que a Constituição é que enquanto nós discutimos propostas, apostamos em polícios e fomos em todos os bairros da cidade, os adversários se preocupavam em polêmica atingir com cúmia, de julha, de palmações. Eu estou aposentando esse assunto e eu estou mesmo desesperado. A mulher está no tempo eu tenho uma audiência criminal de uma pessoa que me calumou muito durante a campanha. Sim. Mas as pessoas precisam entender o seguinte. Eu não sei se é o candidato apresenta. A história da gestão a demora das pessoas no coração dos amigos e não a boca dos aniversários. Por isso, a porta, os jornais da noite, sou elit professor. Eu tive aqui, por exemplo, uma crítica de empreite que eu não repitiei a minha cidade. Hoje, na verdade, eu nunca deixei um dia de uma temporada. A população sabia disso. a população inteira. Então, eu tenho que eu deixar para as próximas gerações. Não prefiro a gente eu fui a política que está agredindo ninguém. Discuta a proposta. Eu estou discutindo a proposta da população inteira. Mas eu quero pensar por eles que é alguém que é mais sonho ou é mais bonito. Mas eu quero pensar por todo o enércio a hora que precisa. Que é necessário você tapar o buraco da rua, da calçada que eu não creio do institucional, do profissional que eu preciso de uma terapia e de uma terapia. Essas coisas é que normalmente a gente se discutiu um plano de desenvolvimento econômico para a cidade, um plano de gestão, um plano de diretor. E as pessoas entenderam isso. E por isso tudo é uma nova gestão pública agora aí. Opa! Agora, prefeito, com relação à Câmara Municipal, como é que ficou a situação com a Câmara Municipal? Municipal, o senhor tem a maioria, o senhor espera contar bastante com os vereadores, os vereadores vão ter acesso ao seu gabinete para expor as suas ideias, os seus projetos e também, de repente, fazer um casado ali com a Prefeitura para favorecer o único interessado nisso que é o povo. como é que fica a situação com a Câmara Municipal, Prefeito? Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, para agradecer, inclusive, a generosidade do deputado, porque nós só temos 11 vereadores em Campo Lago. Sim. Apesar de o governo de 139, é uma opção da cidade de todos os vereadores. Sim. Mas, no meu partido, está cometendo três vereadores e a minha coeleração cinco vereadores. Que bom. Então, há recitórios para retirar. Posso dizer que uma pessoa que se elegeu também já pedia numa outra coeleração, já pedia voto para mim ou que eu posso garantir que a gente teria uma suposta maioria. Mas, aqui, eu quero conseguir. Com todos os vereadores que se elegeram, nenhum deles vai ter a diálogo comigo. Com todos eles, inclusive, se se elegeram pela minha provisão. Então, eu sou da minha boa estima, porque eu sempre convivido, a gente sempre convivido em comunidade. O que eu estou contando aos vereadores? Acabado é a história de que o ator de oposição. Quero dar liberdade a todos os vereadores, inclusive, os que se elegeram comigo, para nos seguirem em conjunto de eles. E todas as vezes, se possivelmente, pode ficar enganado e equivocado, eu quero que eles venham a me dizer. Eu também quero que elas continuam para essa cidade e sejam todos comigo, para que a gente possa liberar o processo e colocar o tempo ao lado da sua palavra e da cidade que é. Então, eu não desejo que vai ter qualquer problema com a Câmara, porque nós tiramos uma Câmara de transseleiros e não uma Câmara de limpos e a liberdade. Opa, que maravilha! Isso é muito importante, isso é primordial. O senhor sabe muito bem disso, o convívio com os vereadores, a Prefeitura, a Câmara Municipal, isso é muito importante para o bem geral do povo de Campo Largo. Agora, prefeito, deixa eu perguntar o seguinte para o senhor. Com relação à malha viária, nós conversamos anteriormente, o senhor já me disse que tem projetos maravilhosos para deixar a malha viária de Campo Largo. A gente sabe que em quatro anos um prefeito não consegue fazer uma cidade se transformar. Isso é impossível. O cara que diz na campanha eu vou transformar a cidade em quatro anos de mandato, ele está mentindo. Ele já está começando errado a sua gestão como prefeito. E o senhor não disse isso durante a sua campanha. O senhor disse que vai lutar, vai trabalhar, vai buscar recursos para tentar melhorar o máximo possível a malha viária em Campo Largo. O senhor continua com os projetos, o senhor continua com as ideias, é uma prioridade de governo ou prefeito? Sim, agora eu quero colocar aqui uma situação. Essa palavra é muito grande e não em tudo é responsabilidade da prefeitura, mas o senhor elege um prefeito que vai abrigar pela sua cidade. Por exemplo, ferraria que é divisa com Curitiba. Você não pode mais pensar ferraria sem a digitalização de sala do Mato Grosso. Ou você também não pode deixar de mim de casa de ferro ou do lado. da profissional do ICPF com o governo de Estado e do governo federal a trincheira do seu cadinho e do cadinho ali. É preciso brigar também com o governo de Estado e somar a força com o governo de Estado para a digitalização da estrada e que a gente consome. A antiga ligação de Tornado para a lei de Curitiba que falou pela metade e hoje a gente tem um cipulão ali que a gente precisa fazer essa ligação. E além disso, as obras do programa da prefeitura de Cipulão comunicações que são muito importantes na cidade aqui. Eu estou muito atento com isso para ter pessoas que terão ligadas no planejamento para que a gente possa fazer obras estruturais da cidade. Mas aqui não é muito depressa, muito, muito depressa. E eu só tenho um sonho que mesmo no curso que eu já recorro daqui, pelo que seja, daqui muitos anos, fizemos obras estruturais e muitos prefeitos que passaram pela cidade já morreu deixaram nomes que até hoje a gente tem um subfume escola, assortos, bimoni, casadas populares. A gente tem que seguir esse exemplo. Isso é feito a gente assim isso. A gente um dia vai embora, mas que a alma fica. Eu quero que fique a alma do meu nome, mais do que tudo. Uma cidade nunca fez tudo e acabada, mas a gente tem que se fazer a nova base no momento que ele recebe a confiança prefeito Marcelo Pupi, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na sua Rádio Mais. Eu quero dizer que é um prazer conversar com o senhor como prefeito eleito. Nós, num primeiro momento, nós não podemos expor a nossa vontade, muito menos o nosso apoio, como homens de rádio, de televisão, de internet, enfim, nós não podemos manifestar o nosso apoio. Mas eu sempre torci pelo prefeito Marcelo Pupi inclusive alguns amigos que eu tenho me convidaram para algumas reuniões que o senhor fez aí no município, não pude estar presente, gostaria inclusive de estar presente, não o conheço pessoalmente, mas vou, quero fazer o possível para estar na sua posse e conhecê-lo pessoalmente, quero desejar ao senhor uma gestão sensacional, que o senhor consiga realmente alcançar todos os seus objetivos e sinta-se à vontade aqui na Rádio Mais, a casa é sua, o senhor sabe disso, os microfones estão sempre à sua disposição. muito obrigado e eu só tenho, primeiro, que agradecer a professora que a Rádio Mais deu para essa eleição de maneira democrática, segundo, registrar o seu profissionalismo, você, que eu tive a nossa eleição, faz uma declaração que a mim muito recomeou e me enche de responsabilidade, mas eu jamais consegui imaginar isso no seu profissionalismo durante o processo eleitoral, onde em nenhum momento você deixou transparecer o juiz. Isso é próprio dos homens de comunicação, da comunicação verdadeira e daquilo que precisa do interesse e atenção dos seus ouvintes. Parabéns a Rádio Mais, parabéns aos comunicadores, parabéns a você, obrigado pela oportunidade e não disseram comigo. E ele tem, é lógico, eu não posso deixar de agradecer ao povo do deputado. Eu tenho trocado as festas populares por celebrações e religiões das ontem, fiz uma linda questão de graça. Acho que não é momento para a gente celebrar nada ou comemorar nada, mas é momento para a gente celebrar. E a parte que permite dizer isso com muita serenidade nesse momento, a gente precisa caminhar com o outro bem e gostaria de dar uma oportunidade e falar com as pessoas da região da Tiofacaricana. Muito obrigado de coração, obrigado a mim. Sinta-se à vontade sempre, prefeito, a casa é sua. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Agora são 18 horas com 31 minutinhos, 18 com 31 na capital paranaense. Eu quero mandar um recado aqui para o meu amigo Valdeir, que mora em Campo Largo. Ô Valdeir, pode ter certeza absoluta, o Valdeir foi uma pessoa sensacional que eu conheci e ele era uma das pessoas que me convidava para ir nos encontros do prefeito Marcelo Couto. Ele falava, Ricardo, vem aqui no encontro do Marcelo Couto, ele vai estar essa noite em tal lugar. Ele falava, ô Valdeir, eu não posso ir, não tem como eu ir, até porque eu tenho outras coisas, outras agendas aqui em Curitiba também e tal, mas eu não posso estar presente aí em Campo Largo até porque eu não posso manifestar, nós estamos fazendo entrevistas na rádio, nós estamos entrevistando todos os candidatos a prefeito de Campo Largo, de Mandilituba, de Quitandinha, de Araucária, enfim, da região metropolitana inteira de Curitiba e eu, no primeiro momento, eu não posso manifestar o meu apoio a um candidato, entendeu? Então, se eu for visto aí na festa do Marcelo Couto, com certeza eu vou dizer, tá vendo? Tem marmelada, tem sacanagem aí e tal, então, por isso que eu não fui. Mas eu queria agradecer o Valdeir e dizer pra você, Valdeir, você estava certo em número, gênero e grau quando você falava do Marcelo Couto, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, um homem que fez uma campanha limpa, uma campanha decente, sem ataques, sem sacanagem, sem precisar usar de recursos, recursos chulos, né, pra poder ganhar a campanha. Ele ganhou, ganhou com vantagem expressiva, com votação expressiva e o Valdeir, essa pessoa maravilhosa que eu conheci, estava correto com relação à pessoa do Marcelo Couto. Então, eu desejo a você também, Valdeir, toda a felicidade do mundo, parabéns, né, pela escolha que você e a sua família fizeram de votar aí no Marcelo Couto, o novo prefeito de Campo Largo. Agora são 18h33, eu vou para o intervalo comercial e eu volto já já na sequência, você não sai daí não, continua comigo, é lá e cá rapidinho, eu volto já já. Maravilha, 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 se falava há uns três dias por uma discussão, entretanto, o homem se lembrou que no dia seguinte teria uma reunião muito cedo no escritório, como precisava levantar cedo e resolviu pedir a mulher para acordar, mas, parando, não daram o braço para torcer, não falar com ela, resolveu escrever no papel, na quarta de seis horas da manhã. No outro dia, se levantou e quando olhou no relógio, eram nove e meia, o homem teve um ataque de fúria e pensou, que merda, mas que absurdo, que falta de consideração, ela não me acordou, e isso, olhou para a mesa de cabeceira e reparou um papel no qual estava escrito, são seis horas, levanta, moral da história, não fique sem conversar com as mulheres, elas venham sempre, estão certas sempre, e são simplesmente geniais amiguinhas. O casamento é a relação entre duas pessoas, onde uma pessoa está sempre certa e a outra. Bom, a outra é o marido que sempre ignora a nossa solidão. Meu nome é mulher, eu era Eva, fui criada para a felicidade do Adão, mais tarde, fui Maria, que era a luz, aquele que trazia a salvação. Mas isso, não bastaria, você ia ser da América, era verdade, para a sociedade não tinha menor valor, mas sonhava com a igualdade. Um tempo depois, decidi, ainda mais, quero minha dignidade, tenho meus ideais. Hoje não sou só esposo, o filho, sou pai, mãe, mulher, minha família. Sou galinaneira, taxista, piloto, avião, comercial, melhor, 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 Ao mundo peço licença, para atuar onde quiser. Meu soldado é competência, e o meu homem é mulher. O autor é desconhecido, mas o verdadeiro sai. O meu irmão... Tchau, tchau. 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 o uso diário do Guaraná o verdadeiro Guaraná da Amazônia Peruã, que é o Guaraná Peruano Power que a Fitomais tem aí pra você então pega o telefone agora, não deixa de ligar na Fitomais Saúde e pedir o seu Guaraná Peruano Power peça agora mesmo através do telefone 4007 2030, 4007 2030 eu quero que você faça o mesmo que fez a Ercília moradora na planta São Marcos aqui em São José dos Pinhais, viu? a Ercília tinha dores nas pernas inchasse o frequente das pernas insônia, não conseguia dormir à noite cansaço físico e mental e estava entrando inclusive em depressão, mas ela conheceu os produtos 100% naturais da Fitomais Saúde, aí não deu outra, né? a vida dela mudou e mudou pra melhor quer ver só? Ouça o que ela contou ao Ricardo Chave, coloca no ar tem muitos outros tem muitos outros pernas, a perna, a coluna, a coluna e também a memória aí, o que eu fiz, eu sabe? o Guaraná e o Guaraná e o Guaraná do Carlinhos 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 porque aqui na hora de trabalho é muito importante tem gente ali eu fui da minha perna com o meu marido sai, eu fui do de casa eu lavo, eu passo eu faço tudo assim que vai haver mais um ponto ainda eu faço tudo isso com fone também que eu fiz o Guaraná do Carlinhos então eu estou tomando o Guaraná do Carlinhos e está todo bem controlado está ocupado lá de Carlinhos então é sinal que está vendendo sim, bem controlado e eu na época de Carlinhos quando eu comecei a tomar eu quando chegava a fazer umas duas horas eu não estava mais porque estamos vivos eu estava 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 vivos eu não conseguia ter ânimo 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 então tudo me ajudou está vendo só meu amigo está vendo só minha amiga presta atenção no que disse a nossa colega Ercília presta atenção aí está vendo só tudo mudou na vida dela tudo melhorou por quê? porque ela começou a fazer o uso dos produtos da Fitomai Saúde entre eles o Guaraná Peruano Power eu quero dizer para você o seguinte você vai ligar no 40072030 vai pedir o Guaraná Peruano Power vai pedir o Licomune vai pedir o Omega 3 vai levar em dobro para a sua casa vai comprar um pouquinho assim e vai levar um montão para a sua casa vai pagar o preço à vista em até 6 vezes no seu cartão de crédito não tem juro nenhum vai receber em casa sem custo adicional sem nada de juros sem nada de acréscimo vai estar ajudando as crianças do pequeno cotolengo porque até o dia 12 de outubro o dia das crianças tudo que for arrecadado nas vendas da Fitomais uma parte desta arrecadação vai ser destinado para os meninos as meninas as crianças enfim do pequeno cotolengo então eu quero você junto comigo eu quero você participando comigo eu quero você ajudando as crianças do pequeno cotolengo como? comprando os produtos da Fitomai Saúde então pega o telefone e liga para cá 40072030 anotou o telefone da Fitomais? anota aí o telefone da Fitomais 40072030 pode ser agora em Curitiba são 18 horas com 44 minutinhos 18 com 44 quero mandar um beijo um abraço aqui na alma no coração do pessoal aí do Abacates Bar da minha amiga Rose do meu amigo Ademir muito obrigado pelo carinho obrigado pela credibilidade obrigado pela confiança obrigado por vocês estarem sempre com o Ricardo Alexandre e o Jabuticaba viu? Rose e Ademir todo o pessoal aí do Abacates Bar beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho fizeram a costela domingo rapaz meu Deus do céu meu e eu acho engraçado é o William você não tem mais o que fazer na tua vida não? vai procurar uma lenha pra você rachar um terreno pra você carpi sabe? o William ficou mandando foto no grupo do Abacates Bar da costela lá assando a mãe eu trabalhando na eleição uma fome desgraçada e ele mandando fotografia de costela fogo de chão aí rachar uma lenha lá procurar fazer da vida seu desocupado tem nada pra fazer ficar mandando foto de costela assando pra lá ô Rose presta atenção aí Rose olha o tipo do William fazendo a gente ficar com água na boca com fome com barrigo dar nas costas lá trabalhando valeu Ademir valeu Rose todo o pessoal do Abacates Bar aí beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho viu? beijo e abraço também na alma do pessoal aí do ponto certo do meu amigo Valmor alô Valmor beijo e abraço no coração todo o pessoal aí do ponto certo obrigado pelo carinho obrigado sempre pela audiência de vocês quem também está acompanhando a gente através do AM1120 através da internet é o nosso amigo Leandro o proprietário do bar é bar da vila bar e lanchonete da vila ali na região do Alto Boqueirão valeu Leandro beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho obrigado pela audiência vamos para o intervalo comercial bem rapidinho e nós voltamos já já na sequência falando mais do setor policial eu vou lá volto já já um minutinho não sai daí não eu vou lá com 52,43% dos votos os vereadores são cabelo de Paula uktão o Expert exatamente na última noite xander beijão todas as 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 Vamos lá. 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 95% está dentro da casa da população. E aí, já vem. Quem está falando não sou eu. Eu falei para ele, meu camarada. Pois hoje, eu tenho o direito de escolha e eu tenho o direito de colocar no ar quem eu quero. Hoje, se a Prefeitura Municipal de Curitiba oferecesse 50, 100 mil reais para eles falarem aqui, eles não iriam falar. Então, não tem nada a ver uma coisa com a Prefeitura, que a Prefeitura faça um bom trabalho, que a Prefeitura dê recursos para o povo, cumprindo as suas promessas feitas lá atrás, na época da campanha. É isso que a Prefeitura, se a Prefeitura, viesse até a Rádio Mais e dissesse assim, eu quero falar para o povo, eu quero dar entrevista para vocês, eu quero falar para o povo. Pois não, agora, na campanha, na campanha eleitoral, nós demos 10 minutos numa primeira rodada de entrevistas e depois mais 10 minutos numa segunda rodada de entrevistas. 20 minutos no total, para todos os candidatos a Prefeitura de Curitiba, todos falaram, menos o Prefeito Gustavo Frutti, que se declarou inimigo da rádio, inimigo da televisão, inimigo do jornal, inimigo do povo, de uma certa forma. Aí o cara vem e diz, não é, não quer fazer isso, ah, filho, ô, miguinho, ô, me respeita, me respeita, jacaré, me respeita, camarada. São 24 anos de janela, são 24 anos de rádio, são 24 anos aqui, fio, ó, ó, aqui, ó, grudado no microfone. Me respeite, camarada. Bom, vamos ouvir o Gustavo Frutti aí, presta atenção no que disse o Gustavo Frutti com relação ao que saiu no jornal, né, com relação ao que saiu no jornal, na Gazeta do Povo, nesta segunda-feira. Coloca aí, pode colocar o Gustavo Frutti pra lá. O agendimento de missão cumprida, de alma leve, e nesse período, o Gustavo Frutti vai não ter tido um colapso no sistema público, de Gustavo Frutti vai ficar à margem de tantas denúncias que nós vimos em outros governos, e acima de tudo, dar uma condição mais confortável para o próximo período de gestão. Eu acredito muito que o Brasil tenha melhorado, se não no longo prazo, e é evidente que isso terá impacto positivo nas contas públicas, nas receitas municipais também. É o que eu espero e desejo, a próxima vez. Coloca de novo, Gustavo Frutti, faz favor, coloca de novo, coloca de novo. Eu tenho um consentimento de missão cumprida, de alma leve, e nesse período, o Curitiba não ter tido um colapso no sistema público, de Curitiba ficar à margem de tantas denúncias que nós vimos em outros governos, e acima de tudo, dar uma condição mais confortável para o próximo período de gestão. Eu acredito muito que o Brasil tenha melhorado, se não no longo prazo, e é evidente que isso terá impacto positivo nas contas públicas, nas receitas municipais também. É o que eu espero e desejo ao próximo período. Rádio Wax! Bom, o que é que eu vou falar, né? O que é que eu vou falar? Morreu um monte de gente na área da saúde. Curitiba está com a malha viária completamente acabada, destruída. São ruas e mais ruas, esburacadas, meio fio quebrado, bueiro quebrado, aberto, está um inferno. Não sei aonde que eu vi o dever cumprido. As nossas escolas, muitas delas estão aí com o telhado caindo, estão com carteiras quebradas, crianças tropeçando no chão, no chão porque o chão está quebrado, tem buraco. Não sei aonde eu vi a missão cumprida, o dever cumprido. Como é que é o nome aí, Marcelo? Você faz a inscrição para ter uma casa lá? A Coab está seprocada. A Coab está seprocada. Está sem dinheiro. Está devendo até a calça. Casas e mais casas inacabadas. Um monte de gente na fila esperando a sua casinha, o seu terreninho. Não sei aonde que eu vi a missão cumprida. Não sei aonde que eu vi o dever cumprido. Está faltando remédio. De pirô, não é? Para ser que está mal. Coisinha básica, simples. Onde é que está o dever cumprido? Onde é que está? Fala para mim que eu não consigo entender esse tipo de coisa. Ah, riegua. Homem, rapaz. E pelo amor de Deus. Bom, tomara que o próximo prefeito tenha o mínimo senso, né? Ele está lá pronto, né? Para falar em rádio não precisa pagar, não, filho. A rádio é uma prestadora de serviços. A rádio, ela abre o microfone para quem tiver a notícia, a informação, para quem tiver algo que seja interessante para o povo. A rádio abre as portas numa boa. Viu, prefeito? Eu só queria saber onde é que foi o dinheiro da comunicação do prefeito Gustavo Frutti. Só isso que eu queria saber. Só isso que eu queria saber. Onde é que foi a grana? Onde é que foi o pichulé? Onde é que foi o troco? O money, a bucha? O cascaio, como diz o ratinho? Onde é que foi o pila? Ele estava pronto, cara. Ai, meu bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo e nem dê a sentença Antes de ouvir o que o meu chamba diz Pois este menino não é tão ruim quanto o senhor pensa Ai, meu bom juiz, meu bom juiz Então tá bom, tá bom, tá bom Ô, Gustavo, um beijo e um abraço pra você Tá bom, filho? Ainda bem que acabou esse teu governo aí Ninguém tava aguentando mais essa patiparia Vamos pro pau? Vamos, vamos terminar o programa, Marcelo? Vamos terminar o programa? Então vamos terminar o programa O pessoal da internet aí Beijo e abraço Ana Paula Lacerda É, Vescerda Palhano, Palhano, obrigado pelo carinho Fischer, valeu, queridão Abraço, Alva Luiz Santos de Oliveira Edson Vilela, taxista Edson Oliveira, radialista Cláudio Cordeiro, filho grande Claudião Da nossa querida Redentor Edson Luiz Rodrigues da Costa O grande Costinha, o papi Alô, Rodrigo Luiz Bonfim Beijo e abraço no coração O Paulo, Sérgio dos Santos O Fábio Ratman A Mônica A Vera Lúcia de Souza A Laís Lima O André Luiz Enfim, todos vocês que estavam comigo Beijo e abraço no coração Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó Saiu na Gazeta do Povo a matéria Que eu tava comentando O Gustavo Fruit Ele abandonou a imprensa no Paraná Rádio, televisão Ele cai e andou pra imprensa Ah, eu não preciso de ninguém Coloca aí no Facebook Aí, ó Vai sair mais barato o molho do que o peixe Sabe por que ele perdeu as eleições? Porque ele deixou de falar com o povo Não é que ele deixou de gastar com o rádio Não é que ele deixou de gastar com a televisão Se ele quisesse, ele falaria de graça Nas emissoras de rádio e de televisão Ele falaria de graça Nas emissoras de rádio e de televisão O problema não foi esse O problema é que ele deixou de falar com o povo Por isso que ele perdeu as eleições Gustavo Eu não tenho nada contra você Agora, eu vou dizer uma coisa certa pra você Pode ter certeza absoluta Se algum outro dia Se alguma outra oportunidade Você tiver a chance De voltar A Prefeitura de Curitiba Ao Governo do Estado Enfim Se você tiver a oportunidade novamente Saiba escolher A tua equipe de trabalho Saiba escolher as pessoas Que vão estar do seu lado, Gustavo Você pegou pra trabalhar Na área da comunicação Pessoas irresponsáveis Pessoas que não entendem De comunicação social E que acabaram com a tua vida política Acabaram com a tua vida Dentro da Prefeitura Se tivessem sido No mínimo Respeitosos Você não teria perdido As eleições Todas as emissoras de rádio de Curitiba Com exceção de uma Que você sabe qual é Você pagou o que deu E o que não deu pra pagar Todas as emissoras As outras emissoras Bateram em você A 3x4 Por quê? Não porque você não pagou Não porque você não anunciou Não porque você não destinou Dinheiro da comunicação Porque é como eu disse E volto a repetir Rádio nenhuma Tá pensando apenas nisso Se você convoca Uma coletiva de imprensa Todas as emissoras Vão lá pra cobrir A coletiva de imprensa E automaticamente Você vai estar falando no rádio Gratuitamente Então tem nada a ver com dinheiro Mas teve uma emissora Que você favoreceu E favoreceu muito Você colocou dinheiro Fez, pintou e bordou Pensou que estava eleito Através dessa emissora Quebrou o tal Quebrou o simpático Não se elegeu Mas Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com dinheiro O que tem a ver É com competência Ou incompetência A tua equipe Não soube trabalhar A tua equipe Não soube fazer as coisas E deu no que deu Você acabou perdendo As eleições Lamentavelmente Podia ter sido Diferente pra história Você poderia ter feito Mais 4 anos de governo Se você tivesse Uma equipe Responsável Dentro da Comunicação social Da prefeitura de Curitiba Não colocou Uma equipe responsável Acabou Dando no que deu Tá bom? Um beijo Um abraço na tua alma Gustavo Frutti Felicidade Que você consiga Novos caminhos Na política brasileira Outra coisa Deixa eu falar pra você Outra coisa Você que está me ouvindo Amigo e a minha internauta Eu vou pra casa Porque eu estou cansado Eu volto amanhã Às 8 horas da manhã Com o programa Você na Mais O programa do Ricardo Chá Tenham todos Uma ótima noite de terça-feira Beijo e abraço Um abraço no seu coração E até lá Se Deus quiser Tchau, tchau gente Até mais